Olá pessoal, tudo bem? A pedido de uma leitora querida, um beijo Bia. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho de maquiagem. Ele é um pouco improvisado, tá gente? Então eu vou mostrar como que eu montei ele e todas as minhas maquiagens. Então vamos lá acompanhar. Bom meninas, agora eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho onde eu gravo os tutoriais e onde eu me maquiei, tá bom? Vou começar pela iluminação. Eu tenho esse acessório com as quatro lâmpadas brancas que meu pai fez pra mim, não comprei pronto e ele adaptou aqui pro quarto onde eu faço as gravações, tá? Nas laterais eu tenho essas duas lâmpadas, uma desse lado e a outra desse lado aqui. Nem usei, por isso que ela tá sem lâmpada, tá? E são lâmpadas amarelas. Então eu gosto de mesclar, tá bom? Então, às vezes eu acho que precisa pra gravar o tutorial acender as duas do lado, tem dia que não precisa, porque eu também deixo a janela aqui do quarto meio aberta, tá? Então dependendo de estar bem claro, eu não preciso ligar todas as lâmpadas, principalmente essas laterais. Agora eu vou começar falando dessa caixinha aqui, onde eu guardo bastante maquiagem. São maquiagens que eu não uso muito pra fazer os tutoriais ou não uso no meu dia a dia com bastante frequência, tá bom? Então tem de tudo um pouco aqui. Tem BB Cream, tem rímel, tem blush, tem um monte de batom, porque batom eu gosto de variar bastante, mas eu deixo os meus principais num outro potinho que eu já já vou mostrar pra você. alguns lápis, sombra, então tem um pouquinho de tudo nessa caixinha, tá? Essa caixinha, na verdade, ela não fica aqui nesse quarto, eu deixo ela guardada numa gaveta. E trouxe aqui só pra mostrar pra vocês. Aqui, esse potinho é o porta-batons, ele é de acrílico e eu comprei lá na Tokstok. Então é bem legal, porque eu deixo meus batons preferidos e os que eu mais uso aqui nessa caixinha, tá? Eu até preciso comprar outra pra colocar os outros, que eu acho que fica mais organizado. Aqui é o espelhinho, oi meninas, que eu uso para fazer os tutoriais. E atrás, o tripé da câmera, tá bom? E é onde eu gravo os vídeos pra vocês. Esse outro potinho aqui, eu deixo os meus blushes e alguns pós. Nesse caso aqui, tem mais blush do que pó. E esse iluminador também, que ele é maiorzinho, que ele fica melhor desse lado aqui, tá? Também comprei na Tokstok essa armaçãozinha aqui pra guardar. Agora vamos pros pincéis. Eu tenho esses dois potinhos. Esse daqui, eu deixo os pincéis menores, de óleos, corretivo, de vassourinha pra limpar o rosto, alguns lápis, jumbo, tá? E nesse outro potinho, eu deixo os pincéis de pele, de base, de pó, de blush, tá? Deixo desse daqui, eu deixo separado, pros pincéis grandes não esmagarem os pequenininhos, né? Então eu deixo nesses dois potinhos, que eu também comprei na Tokstok, tá gente? Aqui ficam minhas palhetinhas, que eu também, na verdade, não deixo aqui em cima. Eu deixo elas dentro da gaveta, só trouxe pra mostrar pra vocês. Então tá nas quatro palhetinhas que eu uso bastante, que é de 88 cores, 120, a Naked 2, e a de corretivo, que eu mostro em quase todo o tutorial. Aqui tem meus cílios, como ele já vem numa caixinha, não precisa colocar em outra. Os cílios puxiços, que eu falei pra vocês que eu compro num site chinês, tá? Então as três caixinhas com cílios diferentes. Eu guardo eles assim também, tá? Não deixo aqui em cima da mesa, guardo na gaveta. E aqui tem outro potinho, aquele potinho igual que eu mostrei pra vocês, que eu guardo os pincéis, que eu guardo algumas bases, as que eu mais uso principalmente pra fazer os tutoriais, pra ficar mais na mão, mais fácil. E também o lápis de sobrancelha, que eu sempre mostro pra vocês, tá? Aqui, então uma baguncinha, porque eu acabei de usar, eu coloco algumas palhetinhas, ó, isso daqui também é de escritório, tá gente? Eu comprei naquela seção da TocStock de escritório. Algumas palhetinhas, tá? Menorzinhas, alguns pós-compactos, tá vendo? Aqui eu deixo o delineador em gel, as colas para os cílios e alguns pigmentos. Eu deixo eles todos aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar mais fácil quando eu vou gravar. E aqui desse ladinho, eu coloquei algumas palhetinhas pequenininhas, alguns trios e alguns pigmentos que não couberam do outro ladinho. Mas fica bem organizadinho, ó. Tudo TocStock, gente. Não sei se vende em outro lugar, mas coincidentemente ou não, eu comprei na TocStock, tá? E é isso aí, meninas. Aí, por último, vou mostrar a cadeira aqui, que eu sinto, é uma cadeira normal do escritório, só ponho um travesseiro pra ficar na altura certa pra gravar os vídeos. E é esse aí, é o meu cantinho, meninas. Espero que vocês tenham gostado e um beijinho. E aí, eu vou mostrar o meu cantinho.